olá gente e amiga aqui quem gostar é o clavinha na aranha aqui mostrando pra vocês aqui é uma prensagem de rede né olha só as redes vem assim e a gente põe na prensa né olha só como ela vai ficar ela fica aqui nesse volume aqui nesse modelo né olha só é muita gente olha só como é que tá o prédio aí gente muita gente pergunta pra que serve essa prensa claro para prensar as mercadorias tá vendo aqui para que caiba mais mercadorias nos caminhões né gente olha só os fardinhos olha só vou dar aqui um equilibrado aqui para você ver aqui quantas mercadorias quantos fardos de rede a gente que aprontemos é durante o dia olha só né são duas prensa de rede né olha só os fardos feito é naquela prensa muitos conhecem por prensa de reciclagem outros o prensa de redes né olha só esse aqui é o trabalho do flaviano aranha desde já já peço a vocês que gostarem né que deixa aquele like né para ajudar aí o canal e do flaviano aranha olha só os fardos de rede né mostrar pra vocês e aqui gente olha só é o caminhão já na espera né já esperando para carregar não é isso olha só aqui a carregadeira onde põe aí ó o fardo de rede olha só e carrega os caminhões né entre os caminhões de rede olha só por enquanto ele aí tá sem nenhuma mercadoria mas a maioria dessas redes que estão prensada vão para esse caminhão né gente olha só olha só os volumes olha só gente então é esse aqui esse aqui é o pouco do trabalho né do flaviano aranha né vocês que novamente que gostarem aí do vídeo é um vidinho curto mostrando um pouco do meu trabalho né é quem gostou é deixar aquele like né não deixar de se inscrever também do no canal do flaviano aranha atingir o sininho aí né é isso aí gente olha só então valeu gente depois voltamos com mais vídeos sobre prensagem de rede né gente para que serve a prensa de rede é claro que é para prensar as mercadorias né gente olha só aqui as mercadorias e esse aqui a prensa né então novamente não esquece aí de deixar aquele like e se inscrever no canal do flaviano aranha show é nós depois de nós é nós de novo